Olha, eu estive e acompanhei Copenhague, depois Cancun e depois Duque. Um acordo entre 191 países e delegações, aí chefe de Estado e tudo, é um acordo complexo. Tinha gente que queria aprofundar mais e já sair com definidos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tinha outros que queriam que isso fosse objeto de um processo democrático de discussão que desaguasse numa definição com a participação de todos. Isso é um problema. Depois tinha todas as questões das contribuições financeiras. Então, é sempre bom olhar que há a necessidade de um balanço entre os países. A questão do documento não é uma questão que diga respeito a um só país. É impossível você ter um documento que representa as partes se você não considerá-las. As partes são quem? São os países. Então, nós estamos fazendo um documento que é o documento possível entre diferentes países e diferentes visões do processo relativo à questão ambiental. Agora, é importante notar uma outra coisa. Não houve em Copenhague um documento que era impossível tirar. Eu acredito que o documento da Rio Mais 20, ao contrário, é um grande avanço e é uma vitória, porque eu não conheço nenhuma reunião ambiental que tenha tido um documento prévio acordado entre as partes. Nunca isso foi, nunca isso foi fácil, nunca, não é fácil. Você não há, é construir um consenso, você vê que às vezes é difícil construir um consenso entre 17 países. Nós estamos vendo isso na Euro-Europeia. Nós estamos falando de 191. Então, eu acho que a gente tem que comemorar assim como uma vitória do Brasil ter conseguido aprovar um documento que seja um documento oficial entre os diferentes países, contemplando posições distintas. porque não tem só, desculpa, mas não tem só europeus, não tem só asiáticos, não tem só países do G77, são todos. Cada um é um voto e cada um tem a mesma consideração que o outro, ou então não tem reunião possível entre países. A senhora é um voto e cada um 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 é um voto. Se a gente tivesse decepção quanto a isso, não podia recepcionar uma conferência internacional. Esta é uma visão de quem acha que a relação internacional é uma relação que não se respeite chefes de Estado. Não há essa hipótese. São todos soberanos, todos com direito. Ao recebê-los e ao receber uma conferência da ONU, nós temos de ter postura. E a postura é essa. Temos de respeitar a soberania de cada país, entender e procurar construir o acordo. É tão difícil que em Copenhague não se conseguiu. O que é mais difícil, fechar um acordo aqui no G20 para estimular a economia ou fechar um acordo no Rio para cuidar do meio ambiente? Posso falar? Não sei. Espero que sim. Não sei. Acho que todos são muito difíceis. É sempre difícil fechar acordo quando há uma multidão de multidiversos. Mas quando existe uma urgência mais clara, como é a situação... Ah, é mais difícil. A urgência coloca uma pressão. Mas deveria ser mais fácil. Não. Não, a conferência basicamente, aliás, ela tratou basicamente da premessa da crise econômica. Hoje, de manhã, agora no final, quando eu saí, é que nós falamos de desenvolvimento sustentável. Mas foi uma discussão genérica. Todo mundo a favor. Agora, o problema é que está no detalhe, não está no geral. Não é medida, não está no geral. Não é medida. Ô, gente, mais uma, que agora eu me voo. Olha, eles estão discutindo. Porque tem três propostas. Tem a proposta de tirar tudo, tem a proposta de até 14 e tem a proposta de até 15. O caso é o seguinte. É interessante que ninguém queira tocar no assunto, né? Nós queremos, todo o documento fala de Doha, fala por alto. Não, nós queremos Doha. Porque a opa, antes, era até em 2013. Ele está esgotando. O que estão discutindo é o que faz de 13 para frente. Nós dissemos, a partir de 13 tem de abrir Doha. Tem de abrir Doha e dá um ano. Não, não, não. Eles querem que dê um prazo em 14. Eu fiz a proposta para... O quê? Não posso ter que, por um ano. Discute Doha. Porque se você não discutir Doha, se você prorrogar, não tem Doha, né, verbórdia. Como não teve até hoje. Mas aí, entre 13 e 14, todos os países vão poder criar essas barreiras comerciais? Não, não vão. Isso é uma ficção. O que está acontecendo é o contrário. Porque até 12, até 13, também não teve nada. Tem o status quo, que ninguém sabe direito definir do que se trata. O problema é que há todos os países que não têm de acabar com os subsídios na área agrícola, que não têm de tratar das questões relativas a toda a sua economia, que pode, por exemplo, fazer a política de desvalorização monetária da moeda que quiser. É extremamente vantajoso. Trata-se de uma interessante forma de lanche gratuito. De lanche, não, de almoço gratuito. De jantar, se você quiser, e de café da manhã. Mas, enfim, dito o seguinte, a senhora, a senhora... Eu? Meu querido, você acha que adianta alguma coisa eu não entender? Não, é deus. Mas entender, você sabe o que é que... Mas eu vou te falar uma coisa, sabe o que significa entender? Significa o seguinte, você acredita que é fácil resolver uma questão, uma moeda que não tem o Estado? Não, não é deus. Não, não é deus. Não, não é deus. Não, não é deus. Então, o protesto é veemente. Agora, eu estou relatando para vocês que eu também não acho que a minha atitude possa ser de ficar fazendo receitas fáceis para os outros cumprirem. O preço precisa desse baixo crescimento? É outro estilo, né? Você não pode ter esta relação com outros países. Como? O preço que o mundo está pagando é que agora esta crise chegou também em todos os países. Você não pode ter uma queda da atividade econômica na Europa e nos Estados Unidos e achar que as coisas ficam perfeitas. Nós não somos uma ilha, a gente tem mais capacidade de resistir. Nós temos, nós quem? Os países emergentes temos, os mais dinâmicos. Agora, tem países em desenvolvimento que não têm a mesma capacidade. Você está comprometendo os fluxos do comércio, você está comprometendo o desenvolvimento de todo o mundo. Quando você cai no nível, a sua atividade econômica cai no nível tão baixo como está caindo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Gabriel. Obrigada, Presidenta. Boa viagem. Sempre eu desejo felicidades e quase amor para você. Eu estou na minha fase quase amor, viu? Boa viagem, Presidenta. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL